Fala aí pessoal, tudo bem-vindo aqui, tá falando Troll, pessoal e bem-vindo a mais um episódio aqui de Horizon Zero Dawn E a gente tem que dar o fora daqui, então vamos dar o fora o mais rápido possível aqui É isso aí dessa lagunça, galera E já aproveita, já dá aquele like favorito e compartilha esse vídeo com seus colegas E eu só tenho que comentar aqui, eu sou E eu sei que um pouco da Zero aqui tá caindo do canal, então Desculpa aí, eu vou tentar melhorar mais meus vídeos aí Vou tentar trazer os vídeos de novo, de diversos, né, os GTAs Os que eu trago, as vias Tem outra sessão nos fundos da cratera Parece ter sobrevivido à explosão Porque era blindada, você encontrou a sala de controle Tô indo pra lá Bora, 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 bora A gente não pode ficar perdendo muito tempo O que eu tava falando, então, a gente perdeu muita build, mas Vamos ver se a gente consegue melhorar isso daí, né Vamos ver Beleza, só peguei o bagulho ali só pra E eu sou Eloi 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 Para onde tem que ir Para onde tem que ir Eu tô mostrando para onde tem que ir Hum, interessante Beleza, a gente vai circular Beleza, beleza, beleza Beleza É isso, é isso mesmo Bora Opa, opa, opa Aí Quando eu abri a porta Senti o ar entrando com tudo Porque não tinha nenhum dentro da câmara Mas os alfas estavam lá Estou isolado do controle central Autorização alfa anulada O que é autorização ômega? Oh, não Grupo alfa Desculpe alarmá-los, mas Preciso que escutem, tá? O que eu vou dizer Isso não é fácil Sabe, eu Eu Por favor Parem de acessar o sistema, tá? Sabe o que eu quero dizer? É Eu falei pra parar de acessar o maldito sistema O que eu tô tentando dizer É Eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós Aqueles inocentes Aqueles homens inocentes E E E mulheres Vamos dar conhecimento pra eles Como um presente Ted, Ted Já conversamos sobre isso A Polo tem mais de 3 mil condições de segurança Não é um presente É uma doença Eles são a cura E nós vamos dar a eles a doença? Nossa doença? Não Não podemos E ainda temos tempo Se Fizermos um sacrifício Ted Não precisa ser desse jeito Já é assim, Samina Fiz isso há 3 minutos Eu limpei a Polo Acabou Tudo Todas as cópias Um sacrifício Não é um sacrifício É obliteração cultural Seu maluco desgraçado Milenso de cultura Sinto muito Muito Mesmo Mas às vezes Para proteger inocentes Inocentes Devem morrer Alerta de inocência Dessegurado Ativocer Beleza, o cara matou os malucos Vamos sair do maluco dessa porcaria Tá dando um pouco de medo Vamos passar Vamos acelerar aqui Ele matou os malucos É tão pequeno Agora o que você tem que fazer É matar Hades com isso Então a gente vai lá matar ele Com isso De preferência A gente vai ter que fazer isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abre, abre, abre 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 É para a parte Abre 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 vai subir vai 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 eu sou conseguimos nesses vídeos agora, nesses vídeos aqui pessoal vou meio que dar uma acelerada pra gente não ficar muito parado na Ascredicine também né eu sei que faz faz falta Ascredicine mas pra acelerar um pouco aqui a gente precisa dar uma aceleradinha vai agilizar um pouco também os vídeos Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, maluco, vai, maluco, vai Você tá aqui? Por pouco tempo O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy Mas antes de eu ir Acho que você merece saber o resto da história Continue Há algum tempo eu admiti que estive Envolvido com o Eclipse Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade Na verdade Eu estava lá no princípio Eu encontrei Hades, Eloy Enterrado naquela montanha Preso naquele titã destruído E eu o servi O quê? E em troca? Eu ajudei a criar o Eclipse Ajudei-o a criar um culto Um exército à sua imagem Por que tá contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso Quando encontrei Hades A primeira coisa sobre a qual me perguntou Foi o ápice Não Meridiana Por que ele faria isso? Qual parte? Hades Sim Sim Então como eu Eu fiz o Pagmian Então só pra... Exato Não, sempre Silence Penso Pra onde você vai? Outro lugar E todo lugar Há muito mais para descobrir Antes do mundo acabar E tudo isso? Eu deixo com você, é claro Acontece que Sempre pertenceu a você Eu que estava Transgredindo O cara safado Agora que ele aparece Vamos lá pegar Olha o tamanho da... Dessa lança Essa lança é boa Agora aquela montada A maradinha Aquela pulada A cruz que dela E agora tá pegando Acompanha Caiu Preciso alertar o Rei Sol Sobre o ataque Ai, cacete Acho que a melhor forma De chegar a ele É por meio do Errand Bora, bora, bora Ah, precisamos Lirar a pele Então vamos lá Falar com o Rei Sol Vamos falar com o Rei Sol Nada Vamos pegar nossos pontos De habilidades Vamos ver o que a gente Pode colocar No próximo ponto De habilidade Esse daqui, né Máquinas pernais Convertidas Indefinidamente E primeiro a gente Vai lá Vamos lá ver Vamos lá ver Apertinho, pô Tinha que agilizar, né Tinha que agilizar Tinha que agilizar vais都有 Tinha que agilizar Temer Cacete, mano. Vai, o cara é muito, mano. Isso. Vai, vai, pega as coisas que tem aqui pra pegar. Ah, acabou a munição, que merda. Ai, bicho, lasarei. Ae, matamos. Eu não ia perder essa luta, né? Pelo amor. Vou capturar tudo que tem aqui do direito. Vou pegar tudo que tem do direito. Vai, pega. Dá aquela salvada básica. E vamos lá conversar com o rei só ousado. Primeiro vou pegar as vidas que tem aqui. Tem uma pá de vida aqui. Boa. Isso. Beleza. Peguei. Tem que aproveitar enquanto esses lugarzinhos assim é cheio de vida. Porque eu não sei se lá na frente vai vir coisa boa. Pelo jeito eu acho que não, né? Se a gente vai ter que matar esse Hades aí a gente tá ferrado na vida. Vamos ver o que a gente pode melhorar nas nossas armas. Qual é a arma que eu estou utilizando essa daqui, né? Ahn... Hum... 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 Caraca, eu não tenho nada aqui pra montar, pô. Nada, nada. Hum... Inventário. Vamos ver o que a gente tem aqui pra colocar. Não. Tá bom assim, né? Vai, vai, vai. Dá aquelas montadelas. A gente vai ver porque não faz sentido. A gente vai ver porque não faz sentido. O território é dos Kardia da Sombra? Não. Eles violaram o cessar-fogo assim que pisaram na fenda. No começo eu achei que ele era meio suspeito, que ele era meio carinha do mal, né? Mas até que a gente chegou. Quase lá. É isso. O lugar onde aconteceu é emboscada. Nossos soldados vasculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pistola, sei lá. Por favor. Deve ser a armadura dos Kardia da Sombra. Tenho que achar os desgraçados que fizeram isso. Uma lança dos Kardia da Sombra. Essas manchas de sangue não são poças ao redor. Plechas espalhadas por ali. Parecem novas. Não foram disparadas. Parecem... borrões. Estranho. Sem nenhum arranhão. Estranho. Sem nenhum arranhão. Estranho. Sem nenhum arranhão. Perfeitamente afiado. Nunca foi usado. Interessante. Vou conversar com o Carita, né? Tem mais coisa aqui? Tem mais coisa aqui? O que está vendo aí? Esse sangue forma uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar? Mas por que os caixas da sombra fariam isso? Vamos pular aqui e vamos direto pra lá. Vamos ver o que temos. Eu sou. Vai. Por que não está marcando a rota? Vai. Por que não está marcando a rota? Ae. Agora a gente achou. Siga o rastro da careta, cuecão. Isso. Só coisa boa. Vai filhão. Achei uma fogueirazinha aqui. Vamos salvar já. Bora pra cima. Bora. Campo de detonado. Nossa. Derrotados. Eu falei detonados. Eu ia falar. Está quase lá também. Tem mais coisa por trás disso. E nós vamos descobrir. Então vamos lá. Interessante. Vamos pegar aqui a arminha. Beleza. Coisa boa. Eles não são Garja da Sombra. Eles são da minha tribo, Zoceron. É assim que seu povo costuma dizer olá? Tem mais culpa aí. Dois então. Peguei, 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 peguei. Mano, os caras são resistentes, mano. Eu acho que tem aqui. Não. Então... Ai, gente. Não, não. Nossa, ele é destruído. Não, não. Ficou. O que é isso? Acho que está invocando máquinas. Prepare-se. Vai cascete. Ficou em frente. Ai, 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 ai. Ai, sai. Mano, eu vou morrer. acerte ainda bem que eu saio dali ah não vai ficar assim não ai 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 aㅋㅋㅋㅋ pegar a arminha dele aqui ad'dios ah ta de zoa não ta de brincadeira com a minha cara mano As flechas são muito lerdas, mano. Ela fica meio iliana lá. Vai rápido, pô. Você tá no meio da guerra, você tá chorando, pô. Que cacete, mano. O que é isso? Acho que tá invocando máquinas. Prepare-se. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Cadê a arma? Qual que foi? Essa daqui? Vamos trocar por... Por isso daqui. E essa daqui... Que a gente tava utilizando... Não, não era essa. Era essa aqui, né? A gente pode trocar pela mãozinha também. Ou não, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Olha... Mil ano pra... Não vai fazer diferença. Tudo bem? Para isso daqui. Não vai fazer diferença. A gente pode... Não vai fazer diferença. Tá, você olha... Entra ele Matamos um Matamos outra Eloi, use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. É pra já. Essas rochas foram estilo e parecem armas da Vanguarda. Eu sei isso. O que são essas tiras de couro? Quanto sangue. Muita gente morreu aqui. Foi um massacre. Tiras de armadura. Cortadas com uma faca. E uma pedra manchada de sangue. Alguma coisa atingiu essas pedras. Algo que eu nunca vi antes. Não tem sangue nelas. Os homens de Ursa não contra-atacaram. Primeiro vamos pegar as coisas boas pra esses bichos. E a arma dele está aqui ainda. Eloi, use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. eu não sei. Eu não sei. Eu tenho algo com essa mas eu não sei dar uma pequena coisa. Eu estou a mesma. Eu estou a mesma. Eu quero estar aqui em vocês. Eu não tenho. Eu não sei. Parece que dá pra acoblar um equipamento em cima dele Ali, perto do tripé Uma bateria usada É o capacete da Ursa Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas deve ter sido aqui Tanta enganação Pra quê? Parece que é só pra me torturar Tenho uma teoria Mas requer um pouco de imaginação Obviamente suas teorias são melhores que os fatos dos outros Tá bom Acho que os Oceran atacaram Ursa e os homens dela com uma nova arma Eles montaram a arma naquele tripé ali Ela dispara ondas de força, talvez som Acho que até partiu as pedras ali Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las Ela derrubou a vanguarda bem ali Sem sangue nas armas Sem luta Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo Então vamos ver o que que eles esconderam Talvez isso daí Vamos lá Vamos dar o fora Vamos ver o que que a gente tem aqui pra melhorar A gente tem um monte de coisa aqui que não tá sendo muito útil, né? Resistência corpo a corpo Não, a gente nem montou ainda Essa armadura Não tem nada de bom aqui, hein? Para Vamos ver Vamos dar o fora, então Ver o mapa Os caras tão bem ali, então A gente vai vir pra cá Pessoal, essa série aqui tá ficando boa Tá ficando boa, já tá quase no fim Provavelmente Porque, mano Eu não sei, eu não sei Eu acho que já tá quase no fim, tem que estar quase no fim já, né Vamos lá ver o que esses Caras querem, né E vamos ver quantos minutos Tá bom ainda, não tá Nem muito grande Nem muito curto Boa E pra variar Depois provavelmente eu vou fazer uns vídeos Mais zoeira do Horizon Porque dá pra fazer muita zoeira, porque tem muito bug Nesse jogo aqui, tem um bug pra cacete Que eu já percebi já, mas eu não falei nada Nos vídeos anterior Tô falando agora Tem uns bugs loucos aí Que fica engraçado, até nos vídeos Se vocês quiserem que eu faça isso Comenta aí na descrição, belezura Então bora Já carregou isso o suficiente E bora, né Caraca, tem que carregar de novo Talvez esteja com medo Vamos ver Traje Vamos ver uns trajes bacanas Tem esse traje aqui Que é bacanudo até Mas eu preciso de um traje com resistência Tem esse daqui Mas aqui parece resistente a todos, né Vamos com esse aqui mesmo Equipar Equipar Envolve uma arma boa Que dá pra gente comprar Arma não, né Não tem nenhum recurso que dá pra gente usar Aqui Caixa de traje de vigia anora Caixa de modificações especiais Vai ocupar quase todo o nosso Pagulho É, ficha de arco Fornora Vamos ver uma arma boazinha que dá pra gente utilizar aqui Tem esse daqui, mas a gente não tem Tem esse daqui Que parece ser coisa boa Coisa boa Tem esse daqui, né Falta o que? Coração de dente cerrado E tem esse que dá pra gente Coração de Galeador Não tem Mas vamos ver o que a gente Conseguiu aqui Montagem Traje Isso Usar esse daqui E as armas Quanto mais habilidade essas armas tem, melhor Acabou assim Ai que legal Ainda bem que fiquei um pouco Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, a gente tá chegando lá Tá chegando lá Enquanto o Erend no Palácio do Sul Beleza Mano, esse lugar aqui é muito bonito Onde que ela escondeu Não, uma coisa Onde que ela escondeu Esse cajado Ela podia colocar nas costas Que nem o Kratos Aparecer, né Por causa da hora Pelo menos uma coisa iluminada Mano, ela vai sumir Não é nada Não sei onde que ela vai guardar Que vai sumir Olha lá Sumiu Ela coloca nas costas e some Caramba Que costa é essa que ela tem Gosta guardar roupa Saudações, Eloi Sou conhecido como Marad Inocente Pode vir comigo Queremos você numa importante reunião Como assim? Cadê o Erend? Lá dentro Acompanhando o Rei Sol É onde vamos Sem mais delongas Que bom Tenho algo de urgente pra dizer ao rei Calma, você terá sua chance Siga-me, por favor Toda essa gente tá aqui pra ver o Rei Sol? Sim, mas todos vieram pra pedir um favor a ele Desagradável, mas é política O Rei Sol está ansioso pra te conhecer A domadora de máquinas com um olhar atento aos detalhes É bem intrigante Não tô aqui pra intrigar você Tarde demais Vamos ver se a gente tem ponto de habilidade A gente tem ponto de habilidades Desarmar a margíria Montando munição O que a gente pode comentar? Corrida silenciosa O ataque mais forte Vamos pegar O ataque mais forte Ai, a gente nem viu, né? Por favor, a verdade O que a gente tem aqui Ô, louco Vamos lá Vamos lá, vamos ver Opa E armas E armas E armas Tem essa daqui Ué, veio duas, né? Tem essa daqui E qual que foi? Veio uma outra arma aí, parece Mas essa aqui não parece ser muito boa, né? Melhor essa aqui. Vamos equipar. Os Osherom são tratados como reis. Agora, forasteiros do leste... O que será que o rei Sol pode querer rumo? Dá lugar para uma forasteira? Estou aqui há duas horas. Esta nora entra na minha frente na fila. Ignore-os. Nobres são como crianças que choram quando não podem repetir a sobremesa. Esse cara está muito ligado. Como é o rei Sol? O mais importante é que ele não é como o pai dele. Creio que vai achar ele um homem ponderado. Tem um bagulheta aqui, um livrinho. Cadê você? Vem pra cá. Elói dos Norah. Aquela que vê o oculto. Bem-vinda. Pelo que sei, me prestou um grande serviço. Erend, conte o que achou. Eu conferi a tumba da Ursa. Você tinha razão, Elói. O corpo não tinha uma cicatriz embaixo do joelho direito. Cortei a Ursa quando éramos crianças brigando por uma espadinha. Se o corpo não é da Ursa, então devemos assumir que ela ainda vive. E eu não vou abandoná-la. Só sabemos que ela foi levada, não quem levou. Acho que posso ajudar. Ursa tem um inimigo entre os Oceran. Um líder chamado Durval. Impossível. Todos os clãs do Veil estão procurando por ele desde a liberação. Ele já deve estar morto há tempos. Nenhum outro Oceran tinha motivo ou capacidade de atrair Ursa pra essa armadilha. Ele deve estar na fronteira ou perto dela. Já enviei um agente pra investigar. Ele espera nossas ordens no mercado do Pico Mercante. Não posso colocar tropas na fronteira sem provocar os Oceran. Mas posso enviar uns vanguardeiros. E talvez o Manor extremamente hábil também. Erend, Marad, deixem-me discutir com ela em particular. Eu odeio impor mais depois de tudo o que fez. Mas essa é uma questão bem importante pra mim. Preciso ir embora. Eu sei. Bom... Dizem que reis não devem implorar. Mas peço... Ajude a achar Ursa. Quem diz isso? Marad é um. Não deixe de falar com ele ou Erend se tiver mais dúvidas. Nossodern. Nossa, né? Meio que... Dei uma cortada no maluco bonito ali... E assim... Vamos pra lá então... MISURA... É isso mesmo... Vai ficar comigo. Só falta mais 600 passadas. Será que a gente consegue converter esse bicho aqui? Será, será, britadeira? Nossa, a gente consegue converter! Beleza, a gente consegue converter. Não, não, não! Ai, cacete! Nossa, o bicho pegou a gente. Eu fui correndo, pô. Não era pra gente ter corrido mesmo. Era pra gente ter agachado, né? Ah, que merda, mano! Mas acho que a gente não vai conseguir converter ele enquanto ele tá corrompido. Os bichos corrompidos eu acho que a gente não consegue. Mas não custa nada tentar, né? Vai ser bem louco aí se eu não conseguir assim. Vai ser bem louco aí se eu não conseguir assim. Vai ser bem louco aí se eu não conseguir assim. Bora! O que é que eu sei? 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 Bebe! Beleza. Tem coisas aqui que eu não preciso vim ver. Mas acho que tem coisas que dá pra mim comprar. Vamos ver. Tem esse estilinho aqui que parece ser bom e dá pra gente comprar. Tem esse daqui também. Não, não dá pra gente pegar. Esse aqui dá pra gente pegar. Esse aqui parece ser bom. Vamos trocar por esse daqui. E vamos pegar o... Vamos ver as armas que a gente tem aqui. Dá pra gente trocar por esse daqui também, né? Aqui... Estilinho. Equipar. E a gente vem aqui e monta ele. Isso. Vem. Aqui. 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 Isso que eu peguei. Vai, vai, vai. Aqui. Foca. Não claro que não vai desligar. Não, isso aí. Abre Right. Vem, alguém saiu daqui recentemente e estava com pressa. É o cara do Marad. Capangas do Durval devem tê-lo visto. Talvez porque ele descobriu algo. Olha isso. Acho que ele usou sangue pra fazer um mapa. Tá. Esse tipo de mapa é melhor não ignorar. Deve ser o Pico Mercante. Ele marcou um ponto ao norte. Pode ser onde o Durval está? Meus homens aguardam fora da cidade. Irei buscá-los e te encontro lá. Então vamos pra lá. Pra lá que a gente vai. Então os Nora fazem roupas assim com componentes mecânicos? Isso. Pula, pula, pula. Pula aqui, pula aqui. Isso. Pula. Um pouquinho longe. Sim. É um pouco longe. Não dá para o gasto. A gente tá chegando perto. Olha! A gente tem bastante brigalha, não tem nem pego. Pegamos um pouco de brigalha. Vamos ver o que ele é. Será que ele é prova do quê? Resistência, fraqueza, fogo. Ficou um pouco de brigalha. Ficou um pouco de brigalha. Ficou um pouco de brigalha. Desgraça! Não tem... ... Puta, mano, o que foi isso? Cacete, agora foja. Agora é hora de fugir. Cacete, mano. Bicho chato, mano. Cacete. Bicho pegou ali a gente legal agora. A gente tem um presente. Vamos fazer nossos furexinhos aqui, maroto. Beleza, beleza. Fique em frente. Nossa, nossa vida tá no grau agora. Máquinas. Parece que foram acorrentadas. Durval é artesão. Ele deve experimentar nelas ou desmontá-las pelas peças. Talvez possa usá-las pra fazer um estrago. Eu vou primeiro. Aguarde até a luta começar. Muito bem. Nós estamos atrás. Não vai ser você quem vai me impedir. Homens do deserto. Agora a coisa é sério. Assim é sério. Não vai ser você quem vai me impedir. Eu não prefico essa foilja. Então vamos lá. Ah, que desgraçado que sou a gente que prega, não é? Tenho um presentinho aqui pra você. É sempre a gente for ele. Sem piedade! Se escuta, se quiser. Se escuta, se escuta, se escuta, se escuta. Se escuta, se escuta, se escuta, se escuta. Se escuta, se escuta, se escuta, se escuta... Vou pegar as peças deles. Siga-o em frente! Posso te matar aqui mesmo. Beleza, peguei aqui. Pegou tudo aqui no direito aqui, pessoal. Beleza, peguei aqui. Pegou tudo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu vou levar a escurra. Isso vai ajudar. Eu sei que você está aí. Eu consigo sentir o seu... Nossa, gente, agora tu me abre e tu até quieto. Ela está indo para o terreno alto. Beleza, beleza. Faz um pouquinho. Droga! Demorou, mas a gente conseguiu. É o que importa, né? É o que a gente conseguiu. Beleza, tudo montado. Certinho. Vamos montar tudo aqui. Bora. Durval quer que você soe... Ah, cara. Quem, eu? Eu estou com pouca vida, né? Nossa, mano. Deu tempo nem de pensar. Deu tempo nem de pensar. Quando eu ia soltar o bagulho para matar ele, ele já foi lá e já... Já me metralhou mesmo. Já que o cara vai... Vamos lá. Vamos lá. Galhadores são ditantes! O que você não tá vindo pra cá? Que cacete! Como ele se soltou? Elsa deve estar ali! Temos que passar! Rost sempre dizia... Devem usar isso pra ficarem protegidos daquele som horrível. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Erend? Durval tentou acabar comigo. Vota! Apenas anotações sobre criações. Nenhuma carta em três páginas. Muita flama com destino à Meridiana. Essa máquina foi desmantelada com precisão. Acho que... Bah! Então a gente cumpriu essa parte por aqui. Será que a gente conseguiu melhorar pelo menos alguma coisa na nossa arma? Vamos ver. Hum... Qual que é a arma que a gente tá usando mesmo? Qual que é mais forte? Essa daqui, né? Se a gente trocar ela por essa... Deixa eu ver. Não, eu quero ver. Só se tá mais rápido. Agora tá mais agilidoso! Então pessoal, vou ficando por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Já dá aquele like favoritinho e compartilha esse vídeo com seus colegas aqui. Então a gente volta no próximo episódio. Que eu acho que provavelmente vai ser o final. Vai ser a metade já do final. Metade não! O meio do final já, né? Então até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau!